M.K. não para Jesus é tudo pra mim M.K. não para, M.K. não para Gente, hoje eu falei pra vocês que tinha novidade no outro vídeo E novidade abençoada pra mim e pra você Eu tô muito emocionado ainda Ainda trêmulo aqui Tava aqui nos bastidores conversando sobre isso Nós assinamos hoje o Audio Bless O que é isso, gente? O que é o Audio Bless? Eu vou contar um pouco a minha história A história dos milagres que aconteceram nessa caminhada pra vocês E vai ser muito legal, vocês vão amar É um formato de livro, só que em áudio E no encarte também vem escrito pra você que gosta de ler Então é muito legal Audio Bless confirmado Assinei hoje com a M.K. Music Eu tô muito feliz por isso Também outra novidade é o canal no YouTube Se você não se inscreveu, se inscreve por favor E vai ser muito legal A partir de agora a gente tá com essa parceria O meu canal, Cleve Soares Você pode se inscrever com o canal da M.K. Music Vamos que vamos E tem muita coisa pra acontecer Sempre compartilhando a vida de Deus Tamo junto, gente M.K. não para Valeu! Só existe um Deus pra mim Ele é o início O meio e o fim Jesus é tudo